Feriadão prolongado significa o que? Rodovias cheias, né? Com chuva, a atenção deve ser ainda maior para evitar acidentes. A Patrícia Piazza está na central de monitoramento da Triunfo com Cebra e vai mostrar para a gente como é que está a movimentação. Pathy, porque por aí tudo é registrado, né? Nada passa despercebido pelas câmeras aí de monitoramento. O que a gente está vendo? Agora de manhã, amanhã o movimento deve ser maior. Agora de manhã talvez ainda esteja um pouco mais tranquilo, né? Isso mesmo, Manu. Hoje o movimento é mais tranquilo, né? O pessoal pegou a estrada, a maioria, na sexta-feira e se prepara para voltar na terça-feira, né? A maioria das pessoas. O João vai inclusive mostrar aqui as câmeras de monitoramento porque a Triunfo com Cebra, ela fiscaliza, monitora aí as BR-060 e também 153 aqui em Goiás. Inclusive, o João já está mostrando ali, olha só, Manu, fica um alerta porque teve acidente, esse acidente foi registrado de sábado para domingo, caminhão, acabou tombando por conta da chuva. Você fez o alerta aí, tem previsão de chuva também para hoje e para amanhã e está esperando fazer o transbordo dessa carga para ser retirado. Esse acidente na BR-153 ali em Professor Jamil, na região de Professor Jamil. Mais para cá, a gente tem as câmeras, olha só, que passam no perímetro urbano de Goiânia. Um movimento um pouquinho maior porque muita gente ainda trabalha hoje, é perímetro urbano, né? Mas, no geral, a rodovia hoje está tranquila. Segundo dados da Triunfo com Cebra, até o momento, tivemos uma redução, olha só, de 18% no número de acidentes nas rodovias comparado aí ao período do ano passado, ao feriado de finados do ano passado. Foram atendidos cerca de 600 pedidos de auxílios mecânicos aí nas rodovias, também houve redução de 67% de acidentes com vítimas fatais e redução de 19% de acidentes com vítimas. Então, é um feriado que tem sido positivo até agora se comparado, né? Ao feriado de finados do ano passado e o que chama a atenção é porque no ano passado a gente estava num período ainda crítico da pandemia, né, Manu? Esse ano a gente esperava um movimento maior e esses números de acidentes, de auxílios, esses números foram menores, o que é um resultado bastante positivo. O alerta para quem vai pegar a rodovia para voltar para casa a partir de amanhã é principalmente em relação à chuva. Então, faz aquela vistoria no carro, vê se o pneu ali está com a manutenção em dia, está tudo certinho. E a orientação para quem quer pegar uma pista, uma rodovia, uma estrada mais tranquila é de sair até as duas horas da tarde. Depois disso, o movimento deve ser ainda maior, Manu. E também tem um detalhe de que as chuvas têm sido registradas mais no período da tarde, né, Pathy? E aí depois a gente tem aquela queda da iluminação, de luz natural, né, que acaba piorando um pouquinho mais e deixando mais complicada e mais perigosa a rodovia. Pathy, que bom a gente saber que esses números até agora, tá, gente, em comparação com o ano passado, diminuíram tanto. A gente sabe que tem que fechar esse feriado também. Na verdade, a operação termina normalmente um dia depois do fim do feriado, mas só de saber que já diminuiu já é uma tranquilidade para a gente. Obrigada, Pathy, obrigada ao Joãozão que fechou ali também na imagem desse acidente. Sabe o que pode ter acontecido, que diminuiu? Às vezes menos gente pegou estrada com gasolina no preço que tá. Quem que aguenta encher um tanque para viajar? O que ia gastar na viagem, gasta agora para encher o tanque, né, gente? Tá difícil.